Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 102, versos 1 e 2. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Date pressa em acudir-me. O Salmo 102 faz parte de um conjunto de Salmos intitulados Salmos Penitenciais, onde o ser humano apresenta seu lamento e súplica individual por uma situação triste da sua vida e reconhece, através do sofrimento físico ou não, que precisa de Deus, que necessita da sua misericórdia e também do seu perdão. O Salmo 102 é um dos mais tristes dentre os sete Salmos Penitenciais. E, segundo os comentaristas, ele parece ter sido escrito na terra do cativeiro, depois da destruição de Jerusalém. E, ao longo desse Salmo, o autor não apenas apresenta a dor, a tristeza, a perseguição e o desânimo, como também fala de esperança, de restauração e de confiança em Deus. Quando ele sai do lamento para a confiança em Deus, alguns versos desse Salmo se destacam. Entre eles, os versos 12, 17, 19 e 20. No verso 12, ele escreve No verso 17, ele escreve Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. E no verso 19 e 20, ele escreve Através dessas palavras, fica muito claro que, ao mesmo tempo em que o salmista reconhece a soberania e a eternidade de Deus, ele reconhece que Deus não desampara as suas criaturas. Que Deus olha para as suas necessidades, que Deus olha para as suas dores e fardos e que ele se comove diante do sofrimento deles. Preste atenção nessa citação do livro Caminho a Cristo, página 86. Ellen White escreve Desde as estrelas que em seu trajeto pelos espaços percorrem século após século, a rota invisível que lhes é designada, até o ínfimo átomo, todas as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Deus cuida de tudo e sustenta todas as coisas que criou. Se tão somente cressemos nisto plenamente, desvarniciam todas as ansiedades inúteis. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que se não embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Havíamos de desfrutar, então, um repouso de alma ao qual muitos têm sido por muito tempo alheios. Que declaração extraordinária! Devemos exercitar diariamente o nosso direito de pedir, de clamar, de nos penitenciar, mas ao fazermos isso, não podemos descrever de que Deus, do alto do seu santuário, está atento a tudo o que acontece conosco. E se Ele está atento, não precisamos nos preocupar além do necessário, porque Ele vai cuidar daquilo que não podemos fazer. Acredite nisso! E se você tem essa certeza e deseja colocar cada vez mais as suas necessidades nas mãos do Senhor. Eu quero convidá-lo, nesse momento, a um momento de oração. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que não se esconde, um Deus que está atento a todas as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se manifesta, um Deus que se preocupa, um Deus que olha para a nossa vida emocional, para a nossa vida sentimental, para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, um Deus que está atento a todos os detalhes, e um Deus que diariamente estende as suas mãos de graça e de misericórdia para nos abençoar. Então, Pai, estamos colocando mais uma vez diante do Senhor, nesse dia, tudo aquilo que, por certo, está nos incomodando, nos afligindo, trazendo dor, trazendo tristeza. Estamos trazendo todas essas coisas, como também as nossas alegrias, e colocando-as todas em Tuas mãos. E ao fazermos isso, Pai, temos a certeza de que o Senhor derramará sobre nós as bênçãos que necessitamos para mais um dia, para mais um momento, para mais uma determinada circunstância da nossa vida. Então, Senhor, nos entregamos confiadamente e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele está sempre atento às nossas necessidades. Eu quero convidar você, que foi abençoado por essa mensagem, eu quero convidá-lo a compartilhá-la com muitos amigos, pessoas que você sabe que precisam também serem abençoadas nesse dia. Deixe abaixo aí os seus pedidos, deixe abaixo os seus agradecimentos e vamos juntos caminharmos durante todo esse dia em mais uma caminhada de fé, de esperança e de confiança em Deus. E com a bênção dEle, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço para você. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. E aí E aí